Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, passando para fazer o resumão do mês com vocês e passando os pedidos de cliente a limpo, e aproveitar que eu não estou fazendo nada mas enfim, esse mês de abril foi um mês assim, até que razoável, não tenho muito o que reclamar montei vários kits, consegui alguns bons pedidos na campanha 4, 5, 6 e 7 consegui vários pedidos, e com esses pedidos eu consegui me manter no nível prata na Natura a maioria dos pedidos que eu tive foi da Natura e eu consegui me manter em prata agora nesse próximo semestre eu quero subir para ouro, vou esforçar para subir para ouro para me conseguir chegar em diamante, que é o meu foco e esse mês, pessoal, eu consegui bater essa meta, mas enfim, foi um mês bem produtivo consegui bater nessa meta, consegui também nesse mês fazer esse banner aqui que eu já vou postar o vídeo para vocês, esse cartão fidelidade enfim, pessoal, foi um mês bem produtivo e é isso, pessoal, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like que é muito importante para o crescimento e encaixamento do canal e é isso, pessoal, beijo, um abraço e até a próxima